O homem sabe valorizar muito bem o seu trabalho. Burro ele não é. Cobrou muito caro? Veja que primeiro eu não explique as dificuldades. A não ser pela exorbitância que ele está querendo nos cobrar. Eu senti que ele conhece o assunto. Evidentemente, mais do que eu. Há obstáculos a transpor. Esse certificado que nós temos em mãos é um documento que os noivos têm direito de requerer. O de maior valor, aos olhos da lei, é um livro que está guardado nos arquivos da igreja, assinado por Sobral, pela rameira, pelas testemunhas. Eu sei, dona Italina. Eu mesma assinei no meu casamento o livrão. O que tem de levar Esther à forca está registrado nesse livrão. Comunhão de bens. É claro que, para se valorizar, Bobi colocou problemas enormes em relação à manipulação desse livro. É preciso, antes de mais nada, tirar de lá dos arquivos da igreja um livro enorme. Felizmente, eu sei qual é a igreja está lá no certificado que nós temos. Os dois se casaram em casa, mas o padre era da igreja de Santo Tomás, uma das mais conhecidas da corte. Tirar o livro de lá e colocá-lo no lugar, eu tenho certeza de que eu consigo. Então, dona Italina, o único problema é o pagamento. Calma, Alice. Calma, escute o que eu estou lhe dizendo. Não é tão fácil assim levar essa usurpadora para a forca e de forma que ninguém suspeite de nenhuma de nós. Nossa. O primeiro passo é fazer com que se desconfie da autenticidade desse documento. E aí, a sua ascendência sobre Abelardo vai nos ajudar muito. Esse Hernani, ele tem que criar um documento falso e que pareça verdadeiro. E nós encontramos uma forma de fazer com que Abelardo desconfia a sua autenticidade por algum detalhe imperceptível aos olhos de um leigo. Quem faz a certidão de óbito que esse homem fez, com toda certeza, pode transformar com muita facilidade um certificado no outro em que haja uma pequena irregularidade. Um detalhe. Se esse homem sabe falsificar com perfeição, há de saber muito melhor ainda, falsificar sem perfeição, colocando comunhão de bens, sim. Mas quando cair nas mãos de um perito por suspeita de Abelardo, esse perito vai atestar que foi falsificado. Estou entendendo, dona Italiana. Não é bastante hábil. Mais tarde, depois da denúncia, quando forem procurar o livro na igreja, aí sim terão de encontrar separação em vez de comunhão. mas é perfeito. É um bom plano. Mas como esse falsário se valoriza? Meu Deus do céu! Eu entreguei o certificado a ele para que estudar e fazer o serviço, mas para estudar e fazer o serviço, que é evidentemente tão simples. Sabe quanto é que o Caliorda me pediu? Quanto? Dez contos de réis. Um explorador! Só para estudar e fazer o serviço nessa folha solta, esse maldito falsário tem a desplante de me pedir dez contos de réis. Onde é que nós vamos encontrar dez contos de réis, Alice? Minha igreja favorita, onde eu fui batizada. Faz muitos anos que eu não venho aqui desde que eu fiquei entrevada. Eu nunca deixei de ir a uma missa de domingo. Eu nunca passei uma semana sem comungar. Numa igreja próxima de casa. Mas ultimamente, pobrecinha, nem isso, o Padre tem vindo em casa abençoá-lo. É, mas eu nunca senti tanta paz, tanto conforto como eu sinto aqui. A nave tão majestosa e ao mesmo tempo tão familiar. Tudo meticulosamente arrumado com o que tocado pela mão de um anjo. diga-me, os livros de registros estavam ali. Ah, sim, os de registros mais recentes, casamentos, batizados, óbitos dos últimos cinco anos. Os registros mais antigos estão num arquivo de uma outra sala. Ah, nesse caso, o que eu vim pedir vai dar trabalho. Eu fui batizada aqui, nesta igreja, com o nome de Eva Queiroz de Pá. e meus pais deram aos filhos nomes do Antigo Testamento. Mas eu queria muito oferecer, em troca de tanto consolo que eu tive aqui, os bens que meus pais me deixaram de herança. Usei, então, um pouco, uma vida praticamente monástica. E meus advogados me pediram o registro de batizado para eles poderem tratar dos papéis. Um testamento? Toda a fortuna que eu possuo não pode me trazer de volta à saúde depois de tantas tristezas. E eu quero deixar aqui para este lugar que tanto consolo me deu. Os meus imóveis, os meus escravos, as minhas joias, enfim, tudo o que tenho aqui para esta igreja de Santo Tomás. Eu não posso negar o seu registro de batismo. Eu faço a requisição e assim que estiver pronta... Eu precisava já. Se não, ficará tudo para a casa imperial. O que já tem tanto? Nesse caso, eu mesmo me encarrego de... Em que ano mesmo a senhora disse que foi o batizado? 1865. Como? Não, minha querida. não, este foi o ano em que a outra moça que me servia não serve, mas ela já se foi. Mas eu fui batizada em 1802. 1802? Eva Queiroz de Barros. Eva Queiroz de Barros. Bom, eu vou buscar o livro lá no arquivo e eu mesmo vou providenciar do novo registro de batismo. Com licença. Te escuto, o único motivo é esse o livro. Agora, vá de pressa chamar o Stafelo que nós precisamos sair daqui rapidamente, mas deixando a porta aberta para voltá-los. Eu não sei mais o que fazer para conter os ciúmes do Inácio. Eu sei que não foi uma boa ideia trazer o Conde para cá sem consultá-lo, mas ele estava incomunicável. Com a farsa do romance nós já garantimos depoimentos que poderão ajudar muito, Inácio. Você acha que é preciso mesmo depois da destruição do retrato e da carta? O próprio doutor Navarro acha que sim. O Ventura pode conseguir testemunhas da nossa ligação no passado e de qualquer modo o Inácio não está livre de suspeitas. Ele está errado, não há nada entre mim e o Pedro, nada. Ele se queixou de que o Conde estaria apaixonado por você. É verdade, diz estar. E esse foi o meu segundo erro. Para poupar o Inácio eu ocultei isso dele. Você sabe, Abelardo, eu jamais trairia o Inácio. de certo que sim. Cuide que Bárbara não arrede perto dessa casa. Hoje coloco minhas mãos de volta. Não preciso lhe falar com muita urgência. Sinto muito, mas estou de saída. Eu lhe imploro, é caso de vida ou morte. No momento estou de saída, se puder aguardar. É sobre a Oro Verde. Podemos conversar a sós? Espere lá dentro, Vitória. Mas o senhor não ouviu minha ordem. O que tem a Oro Verde? Aceitamos a sua oferta. Decidimos vender a fazenda. Aceitam vender? Mas para concordarem assim de repente... Precisamos de muito dinheiro. Dinheiro vivo, quanto antes. É a liberdade do Inácio que está em jogo outra vez. Alguém mais soube do nosso romance na corte e quer uma fortuna para se calar. Só nos deu prazo até o fim da tarde. Eu sei que vai denunciar o Inácio. Calma, dona Esther. Calma. Três vezes calma. Se não comprarmos o silêncio desse chantageista... Ainda está interessado na fazenda, não está? É evidente que sim, mas é que justamente agora... Bem, Deus resolve atender todos os meus pedidos de uma vez. Um cheque. Faça um cheque. Deixe um cheque e saiba. Será possível que não esteja entendendo? O Abelardo e o Inácio estão vindo pra cá com o notário. Todos nós temos que assinar. Como é que o senhor vai comprar a fazenda sem assinar a documentação? Estão mesmo de acordo os dois? É claro. É a liberdade do Inácio. O que pode ser mais importante pro senhor do que a compra da Ouro Verde? Nada, nada. Evidentemente, nada. bem, se eles já estão a caminho, bom, o outro compromisso pode esperar. Aguarde aqui, por favor. Vou ter com Vitório. Tive que me atrasar, mas estarei aí sem falta até o fim da feira. É pra dona Hidalina. Vá correndo entregar pra ela na baixa do mercador. me chamar pra depor no caso do assassinato do Barão Sobral. O que a polícia pode querer saber de mim? Pode chegar lá, você fica sabendo. Agora estou com pressa, vou sair. Antes vou libertar os eritos que o Sergino mandou. Já viu que o desgraçado não vai confessar nada mesmo. vai ficar livre do castigo, nego safado. Cuidado pra não comer demais. Pode pegar uma indigestão? Seu Sergino pediu pra ficar de olho em você. Da próxima vez não vai ter essa moleza, não. O Casté acertou, Jesus. O Ventura deve ter mandado avisar a dona Hidalina. Temos de detê-lo, Trajano. Ninguém esperava que ele fosse mandar o bilhete justo pelo Vitória, e sim por um escravo. Talvez o Zelito. Como é que nós vamos enfrentar esse sujeito? Os meus antepassados também não tinham armas. Mas usavam outros recursos. Que até hoje os descendentes ensinam os filhos. O que é isso? Está bem amarrado. Vou revistá-lo. Verifique as botas, Trey. Você não vai achar nada. Não? Aqui está o bilhete que não vai ser recebido por ninguém. Em breve eu vou precisar de algumas peças. Pois não, senhor. Fica à vontade. Como vai, dona Galena? Trajando? Estranho encontrá-lo aqui sempre. Eu soube que é contra mim. Um recado de escravos. Isso, eu venho por meu avô. Pediu-me que ele comprasse uma boa cozinheira. A que está lá em casa não cozinha nada bem. Ele deve estar bastante aborrecido. Gosta de uma boa mesa? É verdade. Mas está mais aborrecido com a situação dos amigos. Minha avô ficou muito chateada com o fato do senhor Leopoldo estar saindo de casa. Acredita que ele não saberá viver sozinho sem a senhora do lado? Depois de tantos anos juntos? Ele acha que a senhora e ele se precipitaram. Leopoldo. Deixando? A senhora não sabia, dona Indalina. E perdão, eu... Como ele estava arrumando as malas para a partida definitiva, eu pensei que já tivesse conversado com a senhora. Sinto muito, dona Indalina. Eu não devia ter comentado nada. Doutorzinho por aqui? Está interessado em comprar escrava? A Olivia. O cheque está em seu nome. Vim de fazer uma oferta. Não, 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 não. Esse preço já está acertado, doutor. Quinze contos de ré e a mercadoria já está relevada. Imagino, Ventura. Também sei disso. Pois aqui estão os quinze contos. E mais cinco. Para você, Clemente. Por fora. Mas onde está o Inácio e esse notário? Eu não posso esperar mais. Tem um compromisso muito importante. Vocês sabem o quanto é importante esta fazenda para mim, mas não é a coisa que mais prezo na vida. Essa situação já está me deixando... Inácio. Finalmente. Mas... E o notário? Podemos voltar para casa? Mas onde está o notário? O notário? Notário? Achou realmente, Sr. Ventura, que... Que depois de tudo o que nos fez, iremos vender a fazenda justamente ao senhor. Mas que galhão foi essa? Do que estão falando? Eu estou atrasado por um compromisso muito importante. Espere sentado. Foi o que sempre lhe disse diante de suas ofertas. Você perdeu seu tempo, Sr. Ventura. É porque não quis me ouvir. Com quem pensa que está lidando? Com um verme. Um verme com sonhos de poder absurdos. Um homem relis, vil, baixo, mesquinho. E sempre invejou meu pai. Tudo em vão, Sr. Ventura. Tudo em vão. Quis ter o amor da minha mãe e perdeu. Passou a desejar o lugar onde moraram. Não obteve com meu pai vivo. Não a terá com ele morto. Eu venci, Sobral. Eu sou o vencedor. Eu estou vivo. Sobral morreu. Morreu o vencedor. Não mais que o senhor faça qualquer coisa agora, jamais conseguirá derrotá-lo. Você é o responsável pela morte dele. Nós vamos provar isso. Posso não ter tido o amor de Helena. A ouro verde pode ainda não estar em meu nome. Mas tenho uma satisfação que ninguém pode me tirar. Sobral teve que criar meu filho. Teve que engolir, certamente com muito velo, meu próprio sangue. Até o seu filho de sangue, meu pai, ganhou do senhor. Perdeu tudo para o meu pai, Sr. Ventura. Até o filho varão, que nunca teve. Isso não vai ficar assim. Vocês aguardem o troco. É a baixa do mercador que vai? Acaso está atrasado para a compra de uma certa escrava que a ambicionava? Como sabe disso? Ora, Sr. Ventura, achou que inventaríamos toda essa farsa só para olhar para sua triste figura? Não. Não é só a ouro verde que nunca será sua. Acaba de perder em definitivo outro bem que desejava muito. Olivia, a essa hora ela já é livre e deve estar nos braços do Mariano. Seu único e verdadeiro amor foi vendida a ele pelo Clemente. O quê? É o que dá confiar em gente sem caráter. Clemente deixou-se subornar por uma soma maior de dinheiro. Sr. Ventura, a Olivia está livre. Não acredito! Não acredito em nenhuma palavra que estão me dizendo! É tão delicioso arquitetar o plano. Agimos como uma orquestra afinada e tudo saiu como previsto. O dinheiro da alforria conseguimos com amigos da Olivia, que são muitos, e com inimigos seus, que são ainda em maior número. Nós que a amamos não poderíamos perder a oportunidade de vingá-la pelo asco que por tanto tempo teve que disfarçar na sua presença. Por mais de uma vez, ela me contou da náusea que sentia a cada tentativa de aproximação sua. E do desespero só aliviado pela certeza de que a sua vaidade, a sua prepotência, a sua estupidez o manteriam cego ao desprezo que ela sempre sentiu. Diz que essa mulher casou com seu pai, ela mostrou as garras. Sua mãe e seu pai se casaram em regime de separação de bens. Dona Igalina me disse, comigo e com o enlace foi a mesma coisa. Porque justamente com ela, há comunhão. O inspetor Bustamante disse que não tinha dado atenção à ideia de seu pai. Pois sim. Você acha mesmo que ela teria manipulado? De algum expediente, certamente se valeu. Você estava certa quanto às joias. Eu usei de um subterfúgio. Perguntei à Esther sobre uns brincos. Uns brincos que ela usa e ela me disse sem qualquer pudor que deu as joias ao conto sim. Desculpa, velado. Sem qualquer pudor? Sente-se em dívida com ele e quis que ele resgatasse a hipoteca de sua casa na corte? Casa esta, que por sua vez era a mesma casa onde funcionava um certo salão. Ah, mas eu jurei controlar a minha língua. Eu não sei mais o que tem a usar, Alice. Pensa, Belardo. Os olhos se vejam, meu irmão. Você acha mesmo que eles teriam arquitetado um plano desde o início? Hélio Conde desde os tempos do meu pai. Ou mesmo antes quando conheceu o Inácio na corte. Mas então ela teria enfeitiçado meu pai a ponto de obter dele um casamento em regime de comunhão de Deus? Enfeitiçar, velado? E uma mulher que se dá com todo tipo de bandidos precisa saber enfeitiçar? Precisa arrombar um cofre? Chama um arrombador conhecido? Precisa falsificar um documento? Chama um falsário amigo como esse mesmo que esteve recentemente na vila conversando com dona com dona Guilmar. Você acha que a Esther seria capaz de falsificar um documento de casamento? Não peça a minha opinião sobre a Esther, Belardo. Falsificado? Por certificado de casamento do seu pai? Alguma possibilidade, não é? Acho praticamente impossível. Sim, mas certeza? Não posso ter. Tenho me atormentado muito com isso. Há alguma forma de sabermos com certeza sem criar algum tipo de constrangimento com o resto da família? Bom, se você quiser nós podemos pedir uma perícia. Bem, eu gostaria muito. Bem, a Otavares de Valência é um perito de muita competência. Inclusive eu conheço bem podemos pedir sigilo absoluto, mas de antemão eu acho que as suas suspeitas são infundadas. Bom, isso ficou só entre nós, doutor Navarro, para evitar qualquer tipo de ressentimento caso eu esteja errado. Eu espero estar. Não sabe como foi difícil para um profissional como eu cometer um erro numa falsificação? Os trabalhos mais difíceis são sempre os mais motivantes. E onde está a página original que substituiu pela falsa? Queimada. Não deixaria nenhum rastro. Bem, trata-se de um profissional. Aqui estão os 20 contos combinados contra a entrega do trabalho. Os 70 restantes serão entregues quando tivermos a comprovação da eficiência do seu trabalho. A prisão de Esther. Não posso ficar esperando aqui em Santana. Se não me escondo, acabam me prendendo. Mas encontro uma forma de voltar discretamente para receber o que o senhor me deve. Desde que Esther seja presa. Lá isso será, coitada. Lá isso será, coitada. Lá isso será, coitada. Lá isso será, coitada. Tchau, tchau. Não vou torturá-lo, eu não trabalho para o Higino Ventura. Só vou deixá-lo amarrado aqui. Estamos bem longe da Morvaldo. Mas se tiver sorte, em alguns dias alguém passa por aqui e o encontra. Espero que tenha bebido bastante água antes de deixar a fazenda. Deu de campo. Eu devia que você consiga se preparar. Espero que seja condenada e morra e nos deixe em paz para sempre. Ai, o Inácio someu. Mas se ele desconfiar que estávamos por trás da falsificação, sempre desconfia de mim, dona Italiana. Certeza nunca terá. Não poderá provar. Não é o pai do seu filho? Vou morrer afirmando. Esposa legítima. Faz muito bem. Mãe do filho dele. Eu sou avó. E ela a mulher que ele tanto amou. Amou. Passado que não voltará jamais. Com certeza vai ficar inconsolável por uns tempos. Mas não pode contar com mais ninguém. E nós estamos aqui. As únicas mulheres de sua vida. As que realmente se preocupam com ele. As duas. Fora daqui. Eu disse para saírem daqui agora. As duas. O que é isso? Mas você acha que eu... Eu vou deixar que o casal se entenda. Estarei no meu quarto. Nós não somos um casal. Alice nunca foi. Não é. E nunca será minha mulher. E a senhora também não tem mais um quarto nesta fazenda. Portanto, fora. As duas. Agora. Vão sair por meio. Querem que eu puxe pelos cabelos. Vamos. Agora. Vai. Vá. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.